E aí galera, olha o cheiro dando ré lá, hoje é o filho dando ré lá no barco, olha lá, é o preto de pesca, vamos lá acampar aqui em Itapira hoje, estamos chegando, vamos de boa, pra quem que nunca vem pescar, que pilota o carro, tem que pilotar um dia, todo mundo sabe, ninguém nasce sabendo a gente, olha lá, devagarzinho vai, muito, muito, volta, 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 vai embora. É isso aí rapaziada, estamos descendo o rio aí, vamos aqui logo, começando o vídeo um pouquinho diferente desse barco, na hora desse barco, fiz o arraio, mas acaba que você vem com o pai, você acaba acostumando, mas você acaba ficando tranquilo, aí vem com o pai, aí vai sair, destino de novo tapia, se Deus quiser abençoar, ele vai abençoar, você vai ter vontade dele, aí tu vai pegar os peixes do carro lá. 1h40 da tarde, é isso aí, descendo o rio, Itapira, olha lá, vamos buscar umas piaparas, se Deus quiser, mais grande, aí ó, sacão da barraca tá aí, é, apósão é um negócio mais complicado, bem cheio de coisa, é isso aí, vale a pena, chegamos, 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 olha lá, iu, agora pra frente para o combi, aí ó, tem mais gente aqui pra cima aqui também, vai a barraca aqui ó, em cima, com os parceiros, tem mais gente aqui, é isso aí, vamos lá, já vamos deixar as coisas no barranco, liberamos o barco aqui, partiu, partiu pegar as grandes, as frutas. Aí, chegamos no lugar, com as varas na água aqui, o pai aí no trabalho, enrolando a varinha aí, os colegas nossos ali embaixo, né, conversou ali, pegou uma piapara, os colegas nossos tá lá pra cima, perdeu outra, e é isso aí, acabamos de deitar as coisas aqui, organizamos, agora vamos começar a pescar mesmo, tamo aí no ativar, é, ó, por enquanto tem nenhum, hein, tem nenhum ainda por enquanto, mas tá bom, faz parte. Aí, pessoal, o pai acabou de pegar um grande, ó, o grande, eita, pega, aí ó, ó, o piauzinho com a pineira, Feed Motorino, é isso aí, pinta, e esse aí é o top, hein, pai. Calma aí que ele vai embora. Aí, ó, a lá o piauzinho, ó, primeiro, hein, começou, ó, a lá. Cheio de peixe, ó. Vai pra água, bicho. Olha lá. Ah, o olígado. Ele tá lá longe, o peixe tá aqui perto. é pessoal já pegou um peixe aí vamos ver está vindo é uma varinha bruta faz hora de ir embora já estava pescando é um caragueiro é um caragueiro, vamos ver o que é novamente o pé ao sul, está subindo onde está o isolador é rapaziada espera aí que nós já voltamos espera aí que nós já voltamos olha o pé ao sul, tudo bem aqui em cima está vindo o que é que enrola alguma vara não está no meio aqui vai vir no meio de tudo uma raia é um caranguejo é decepção é decepção se ela pegou, juntou e levou uma raia no caranguejo está bom, está lá gente a emoção do pai no caranguejo a emoção vira decepção tem um peixe no meio do meio certinho senão o rosto que olha lá olha lá rapaziada olha lá mas é sinal de sorte a primeira vez que pega uma raia pega a peixe olha o caranguejo mas vê que bateu o lepou e a raia é pequena ainda olha lá vai voador olha lá ela nem engoliu o caranguejo olha aí pessoal olha a raia ela não deu conta de engolir olha lá você não vai perder não tá bom gente vamos dar um jeito de tirar aqui olha lá quase pôr do sol já pessoal olha aí ó pra cima não tem ninguém pra baixo tem um monte de gente na ilha lá onde vai pousar lá é isso aí ó tempão tá top olha lá show de bola peixe bateu pai pegou um piau pegou uma raia perdi uma piapara ali também acho que era uma piapara não sei mas é isso aí isso que aí tá acontecendo ver se não arranca os peixinhos mais tarde aí vamos ver o que vai dar a companhia nossa é a lua lá tá lá bicho tamo aí foi forte na batalha o pai pegou um piau pegou uma raia achou que era um piau e pai tá difícil hein mas não desistimos não a batalha é forte foi na batalha mas tem uma guerra amanhã ainda hoje a noite ainda é isso aí mais tarde vai gravar a resenha lá na ilha o parceiro nosso tá lá vamos fazer um forraço essa carninha lá isso aí escurecendo que um pouco não vai dar pra ver mais nada é isso aí a gente vai lá na ilha volta a gravar lá um pouquinho lá mostrar nosso acampamento nossa resenha lá agora à noite aí rapaziada tão na ilha aqui agora na resenha todo mundo na conversa aí lá conversa de pescador limpando o botuado aí escava aquele negócio branco e tacava lá era difícil ela não levar um dourado com aquilo lá o dourado gruda naquilo lá você tira a barriga tira aquela buchada do botuado embaixo tem um igual o piapara quando você limpa tem aquela bexiguinha tá gravando gravando a história de pescador é isso aí a carne ali todo mundo na ilha é isso aí embarcação tá ali é isso aí bom dia bom dia rapaziada é isso aí estamos no rio aí agora cedo não dá pra ver nada essa ração pega acordou aí já olha lá doisinho tá os barcos aí vamos fazer um café tem um peixe crudado ali na vara ali fazendo um cafezinho aí esperando a água ferver tá no jeito aqui essa ração ainda bruta aí ó é isso aí a visão que vocês tem de manhã cedo aí do rio é frio neblina mas é isso aí vamos projeitar as coisas aqui tomar um cafezão e correr atrás dos peixes partiu a pescaria esse parceiro tá aí ó ó os parceiros e coisa boa hein parte pegar uns peixes aí ó os parceiros bora lá tá voando isso aí vamos lá atrás dos peixinhos ó o sol tá acendo aí acabamos de poitada da manhã tá o rio eita piga só a serração dá pra ver muita coisa as varas tá armadas Assis nosso parceiro tá ali do lado isso aí vamos ver Henrique Ander vamos ver se mais tarde bate os peixinhos acabamos de chegar agora colocamos as varas na água e vamos começar os trabalhos nove e meia já da manhã tá aí vara na água mas tá devagar a coisa o colega nosso pegou um piauzinho ali os parceiros tá lá Assis aí de campo morando do lado tá o Ander lá tá aqui é isso aí tamo aí mas até agora não bateu nenhum peixe não acabou aquela serração agora dá pra ver certinho lugar aqui top top demais pena que hoje não tá batendo peixe não tá devagar a coisa mas tá bom vai melhorar até mais tarde fica bom né pai Deus quiser o pai tá ajeitando a vara aí olha lá fechendo as iscas aí fechendo as iscas tá sortando aí vamos ver mais tarde nós trai o peixe onde o pai pegou uma raia pegou um piau eu perdi um peixão mas tá bom vai parte pescaria é assim mesmo o que tá acontecendo o dia tá bom a água tá boa mas não tá batendo peixe não não choveu não choveu ele não tá batendo peixe aí galera pegando o iniciante pegou um peixinho ali vamos ver se a gente consegue tirar agora primeiro do dia deu uma beliscada boa aqui eu não consegui pegar ele tá trazendo aí vamos ver que peixe que é tá bom vamos ver o que que é parinha e peparona traz para o limbo aqui a bicha para nós ver aí ó piauzinho três pintas bom vamos ver se a bicha vamos ver se a bicha vamos ver se a bicha vai pegar o peixinho lá galera aí segura o bicha aí valeu aí pessoal a primeira aqui ó aqui a ozinha lá vamos pegar o bicha aqui ó vamos colocar o bichinho aqui dá um sashimi bom vai fazer um sashimi aí vai comer olha e olha bonito galera olha 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 segura ele ele se escapava não gente tem aí pessoal olha ele tá uma mordida aqui ó é marcada aqui ó douradão no mínimo deve ter atacado ele aí ó é isso aí olha lá saiu o primeiro bonito melhor bonito viemos tirar a barraca aqui no lugar que nós pousamos na ilhinha aí ó deixando nada pra não deixar nada de sujeira aí ó a ilhona aqui na isacampa essa daqui ó ilhona grandona top nossos parceiros pescando ali também mas não bateu nada hoje não nossos parceiros já partiu lá pra cima vamos subir pra cima lá e ver se se né pega umas piaparas trocar de ponta e buscar as piaparas do dia ontem tava meio ruim hoje também amanheceu uma neblina né achou que ia dar uma melhorada mas não bateu não vamos embora isso aí pessoal vamos saindo a ilhona aí vamos lá pra cima pra cima das piaparas aí chegamos aqui no outro lugar com os parceiros nossos tá o parceiro ali pegou uma piapara já depois se der né vai mostrar lá olha lá pescador de mandi vai carlão segura carlão é isso aí pessoal olha lá já pegou em rosco já é vingada é em rosco mas é isso aí olha lá ilhona lá tem mais gente lá embaixo lá vamos ver se vai bater uns brotos aqui as varas tá na água vamos ver o que vai dar olha ali rapaziada o pai pegou o pai pegou pegou um peixinho aí vamos ver o que é que o pai pegou aí no caminho está muito filamento aqui olha lá o que é que está pulando ali até ai pessoal peraí vai ver framenguista esse é o verdadeiro corpo olha lá corredor disso agora é peixe eu perdi outro aqui aquele do caranguejo aqui era bruto ah eu não acredito rapaz ficou ficou nada peixe acho que está pego pegou peguei ó ó ó ó vai pegar um peixinho agora agora é peixe olha a interpretação tá vindo tá indo não tá vindo ó ó no caranguejo uia e agora não dá pra soltar o barco ó ó olha já vi o rosto pro carro vê o cabaço ó ó ó ó ó ó aí aí o rosto ó aí trouxa ó ó é ó ó caranguejo mas se for tô contente ó e agora oi não é não ó e agora que vai embora o que eu vou fazer ó na linha tem hora ali ia ter que subir ó tá um pouco aflição a gente tem que ir puxando ó ó vem foi aqui é em rosto já vi o rosto correr eu sei que não é em rosto caralho mas e agora o que eu vou fazer ó aí tira como rapaz ó ó ó ó vê ele subir ele quer descer até agora pode ser um pintado quer cortar o barco pra ver não não perdi perdi aí rapaziada rapaz o que é isso homem o bicho grudou e mandou ó o bicho pulou o bicho pulou aí vai fisgar tá lindo vamos ver vamos ver brinquedo ó ó vamos aí ó tomando frição top ó ó olha lá o bicho pulou o bicho pulou o bicho pulou pegou aqui vamos ligar aqui lá já para quer passar lá aí ó tá no jeito pessoal aí preparinho pronto aqui o bicho vem se dá medida aí ó coisa linda aí aí Clarice Davi ó um abraço aí ó é o prédio de pesca pescando soltando peixinho 39 centímetros pessoal 39 centímetros vai pra vida ó tchau obrigado um abraço aí ó agora graças a Deus aí mais fazer uma pescaria realizada com sucesso aí não bater uns peixão grande mas fazer o que vai a parte né pessoal é assim mesmo pescaria o dia da caça o dia do caçador e é isso aí vamos que vamos se gostou do vídeo deixa aquele likezão ativa o sininho e se inscreva no canal e não perca as próximas meus queridos um crente venha